Graça e paz, irmãos e irmãs, com alegria seguimos nosso encontro com Jesus na Escola da Bíblia, compartilhando um pouco mais temas do livro de Atos dos Apóstolos, o livro que é a carta missionária da igreja, ou seja, que descreve o início das missões a partir do dia de Pentecostes. Vimos no capítulo 16, o início da segunda viagem, e quero ver um momento da terceira viagem missionária de Paulo, que é o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, verso 1 ao verso 7. Me acompanhem aí com sua Bíblia. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo? Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. querido irmão, querida irmã, a caminhada missionária de Paulo nos faz perceber não só as dificuldades de quem se coloca nas mãos de Deus, como também as bênçãos, as respostas, as visões de coisas que nem nem mente alguma pode alcançar. Por exemplo, nós havíamos conversado um pouco sobre Atos 16, Paulo na prisão, acorrentado ele, Silas, Deus move a terra e liberta Paulo. E, como se isso não bastasse, também converte-se o carcereiro e é batizado ele e toda a sua família. Nessa direção, as viagens de Paulo seguem, nessa segunda viagem, e, ao iniciar a terceira viagem, ele chega a Éfeso, onde estivera de maneira de passagem, visitando a sinagoga e ministrando. E agora ele volta com a intenção de fundamentar, porque Apolo já estivera em Éfeso, eles já ouviram a mensagem vindo da parte de Deus através de Apolo, mas, ao que tudo indica, Apolo não tinha a mesma profundidade da formação de Paulo, que fora treinado para ser rabi, ou seja, a formação que eu quero dizer é conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das promessas messiânicas, o perfil daquele que viria como ungido de Deus, o Messias. Paulo, Deus escolhe Paulo não somente, diríamos, por ser ele um rebelde e, de repente, colocá-lo em uma condição reversa contra a qual ele lutava, ou seja, o contrário daquilo que ele lutava contra, ele passa a ser um dos perseguidos. Mas, acima de tudo, por conta da formação, do preparo que ele tinha. Falava o grego, falava o hebraico, o aramaico e isso dava a ele uma condição por viajar por toda a Ásia Menor e até Roma e comunicar a mensagem do Evangelho. Chegando em Éfeso, ele se dá conta de algo impressionante. As pessoas haviam recebido a mensagem e isto, eu diria, quando nós fazemos pregação através da rádio, muitas pessoas recebem a mensagem, mas recebem a mensagem muitas vezes picotada, só um pedaço, uma passagem. Aquilo toca no seu coração, ela fica interessada, mas nem sempre tem uma Bíblia, nem sempre tem um discipulador, alguém que a ensine, que ajude a crescer na experiência da fé. E, acima de tudo, o texto nos diz, Paulo provavelmente já tiveram a experiência de ver pessoas que haviam se convertido com Apolo, mas que não conheciam a realidade da revelação, o propósito total de Deus, conforme as Escrituras. Ou seja, não conheciam aquilo que de Deus estava reservado para aqueles que nasciam de novo em Cristo Jesus. Tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar da mensagem de Jesus, mas nem conheciam, nem sabiam que existia o Espírito Santo. E, amados irmãos, o batismo de arrependimento é fundamental. Ninguém se converte sem ser constrangido. E esse constrangimento já é uma obra do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, mas o Espírito dá testemunho do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, conforme Jesus mesmo ensinou lá em João 16, do pecado porque nos faz reconhecer as nossas maldades, as coisas ruins que nós fazemos e como elas prejudicam a nossa vida, prejudicam as pessoas que estão em torno de nós. Ou seja, são ações que cometemos quando não conhecemos a palavra nem o Evangelho e que, diríamos, ofendem a nossa própria integridade como pessoas, como daqueles que nos cercam. E aí, o que ocorre? O Espírito Santo vem a nós e começa a trabalhar no nosso coração. Seja por um testemunho que ouvimos, seja por uma palavra que recebemos. Domingo eu preguei na Igreja de Queimados, domingo passado, onde eu fui pastor, a minha primeira nomeação de tempo integral. E na hora do apelo, dezenas de pessoas vieram, muita gente veio à frente. E eu senti pessoas quebrantadas e chorando. E eu sei que aquilo não é nenhuma habilidade minha. Acima de tudo, era o Espírito Santo se movendo, porque eu citei pecados, eu mencionei como é que é uma vida sem Deus, como é que é uma vida com Deus. E isso fez com que algumas pessoas se dessem conta que a vida que eles estavam vivendo não era a vida que Deus tinha para eles. E ao fazermos o convite, as pessoas vão à frente. Por quê? Porque o Espírito testifica no nosso coração que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Deus. Mas o Espírito nos anuncia também o Evangelho, nos diz há uma solução. E a solução é o Evangelho. É a obra que o Espírito Santo faz. Nos mostrar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a redenção, é o cumprimento do propósito de Deus de salvar toda a humanidade, de restaurar a sua criação através do seu Filho Unigênito, Jesus Cristo. E então a pessoa, primeiro, se dá conta do pecado, segundo, descobre a Jesus Cristo, descobre o Evangelho, que é a justiça de Deus. E por fim, é confrontado com o fato que nós um dia seremos julgados, que é o juízo de Deus. E é o Espírito Santo que nos leva por esse caminho. É o caminho de dar-se conta do pecado, de descobrir o Evangelho e de reconhecer que um dia nossos atos serão julgados. E isto, eles tinham ficado, diríamos assim, até tocados pela mensagem do Evangelho, porém, sem a ação do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo na vida deles, certamente eles voltariam à vida pagã que viveram antes, voltariam ao culto à Diana dos Efésios. Por exemplo, é comum ouvir pessoas que falam assim, eu gosto muito de Jesus, mas eu gosto muito do Santo Antônio, eu gosto muito, e fala lá das divindades outras. Jesus não divide o seu reinado com outros deuses. Ou você segue a Jesus, ou você não está seguindo a Jesus, não é? Eu ouvi uma vez uma entrevista de uma atriz famosa, né, dizendo, ah, eu estou desenvolvendo a minha religiosidade, eu tenho, fiz um altar na minha casa e pelo menos duas vezes ao dia eu vou lá, me ajoelho e rezo, e rezo. E aí a pessoa que estava entrevistando perguntou, para quem você reza? Ah, eu não sei, eu sei que eu rezo, eu rezo. Quer dizer, o foco, a necessidade estava naquela alma, o reconhecimento que existe uma vida sobrenatural, que existe uma vida além desta vida, estava nela, mas ela não havia descoberto a quem ela deveria dirigir as suas orações, a quem ela deveria buscar, a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Temos que buscar o Senhor e a sua extensão neste mundo, seu Filho Jesus Cristo, a presença de Deus neste mundo. E aí Paulo diz, exatamente para aqueles de Coríntios, né, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saberem Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. O Espírito Santo, além de nos convencer, mover-se sobre nós e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele faz mais, ele nos dá dons. O capítulo 12 de 1 Coríntios nos fala sobre isso de maneira muito clara dos dons do Espírito Santo. O que significa isso? Por que é importante ir os dons? Porque nós, ao nascermos de novo, porque nós, ao sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, arrependidos, recebermos a Jesus, nos tornamos discípulos de Jesus. E isso traz para nós um comprometimento de darmos prosseguimento à obra de Jesus. Ou seja, mas para darmos prosseguimento à obra de Jesus, nós precisamos de uma qualificação, de uma capacitação, que é o Espírito Santo que nos dá. E esta capacitação é na forma de dons espirituais. Uns têm o dom da intercessão, outros têm o dom de operar milagres, outros têm os dons de línguas, de variedade de línguas. Outros têm o dom da cura, outros têm o dom das línguas estranhas, outros são profetas, outros têm o dom do pastoreio, outros têm os dons de mestre. Enfim, há uma infinidade de dons espirituais que é dado à igreja. Cada um de nós pode ter, no mínimo, um dom, mas pode ter outros dons. A palavra diz, buscai diligentemente os melhores dons. Ou seja, qualificações, habilitações, pelas quais você vai servir a igreja e vai servir as pessoas. E ser instrumento para levar o evangelho para as pessoas. Eu sou pastor, certamente tenho esse dom de pastor, mas sou evangelista. Eu venho falando de tempos em tempos com as pessoas, o fato de que eu valorizo muito o dom de evangelista, porque o evangelista cabe a ele anunciar aquilo que Deus fez por ele, o que Deus fez por mim, contar. Eu tenho me vindo à memória, frequentemente, aquele cântico dos vencedores por Cristo. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Ou seja, eu e você que me assiste, que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, temos muita coisa para contar. Para contar para o vizinho, para contar para o colega de trabalho, para contar para pessoas da família que ainda não conhecem o evangelho. Nós temos histórias e experiências com Deus para contar. E isso é a tarefa do evangelista, que testifica. Ele é uma testemunha, como João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele se sentiu como um evangelista. E a mensagem é arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos é chegado o reino de Deus. E aí, eu diria, quando nós nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus, recebemos a palavra do evangelho, a única maneira de permanecermos na fé, em crescimento, é rogarmos a Deus que nos dê os dons e colocá-los em prática para serviço de Deus e serviço do reino de Deus. Creia, meu irmão, Deus tem uma obra para cada um de nós. E não há o melhor lugar do mundo, é o lugar que Deus preparou para nós. Trate de descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo aqui da sua profissão, se você é professor, professora, se você é carpinteiro, não importa qual a sua profissão. Mas no lugar onde você está plantado, no lugar onde você está colocado, Deus quer dar dons para que você seja instrumento de vida e salvação para muitos. Que Deus te abençoe. Amém.